Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e vim aqui hoje falar com vocês sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo, Santo Anselmo de Aosta ou Santo Anselmo da Cantuária, um filósofo medieval que viveu ali por volta do século XI d.C. e trouxe para a gente aqui uma prova ontológica da existência de Deus dentro daquela espécie de estudo metafísico da filosofia medieval. Antes de passar para o nosso vídeo, já deixa aquele like aqui para a gente porque o vídeo está bacana, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações do que a gente postar aqui. A palavra, o termo ontológico, nos remete à ontologia, parte ali do estudo do ser enquanto ser, presente na metafísica desde a filosofia antiga. Agora, quando a gente fala de um argumento ontológico, é esse que Anselmo está trazendo aqui, que visa fazer um salto, uma espécie de salto ontológico do conceito para a existência. Por quê? O argumento ontológico de Santo Anselmo, ou melhor, esse argumento ontológico, ele visa provar a existência de Deus com base nos predicados contidos no conceito de Deus. Então, ele faz este salto, prova a existência de Deus com base nos predicados contidos no conceito de Deus, na ideia de Deus. Então, ele não recorre a nenhuma realidade prática, mas ele recorre simplesmente a uma espécie de fundamentação aqui totalmente intelectual. É por isso, justamente por partir de elementos puramente intelectuais, não recorrer a essa realidade prática, nenhuma materialidade, que depois o Immanuel Kant vai dizer que o conceito, que o argumento ontológico de Santo Anselmo é um argumento a priori. O que é essa forma a priori do conhecimento? É uma forma de conhecimento puro que não chega a recorrer a elementos daquela realidade sensorial material, apenas numa realidade puramente intelectual. foi desenvolvido pela primeira vez por esse carinha aqui, o Santo Anselmo. Santo Anselmo de Aosta, ou Anselmo da Cantuária, Santo Anselmo Bispo da Cantuária, foi canonizado pela Igreja Católica por conta de sua importância dentro da fundamentação e da tentativa de prova racional da existência de Deus, que muitos escolásticos, dentre eles, o próprio Santo Anselmo, Tomás de Aquino, empreenderam sobre a realidade divina na época. Então, eles estavam fundamentando racionalmente aquilo que era da fé cristã. Então, eles estavam trazendo uma fundamentação racional. Por que Deus existe? Como podemos demonstrar a existência de Deus através da filosofia? Esse era o problema dos escolásticos e o Santo Anselmo está dentro desse grupo. O argumento ontológico de Santo Anselmo está contido no seu livro, na sua obra Prós-Lógio, e ele faz uma espécie de salto que é justamente passar do conceito aqui, dessa noção teórica de Deus, à existência de Deus, por meio dos predicados contidos neste ser que é Deus. Então, deve-se partir do pressuposto que Deus é um ser perfeito, infinito, em todos os sentidos, infinito e moralmente bom. Moralmente, é aquela ideia de onisciência, onipotência, onipresença e a moralidade irretocável. Este ser é Deus. E aí, partindo desse pressuposto, o Santo Anselmo começa, Olha, imagine um ser do qual não se pode imaginar nada maior. Então, o primeiro passo é esse. Você imagina algo do qual não se pode imaginar nada maior. Nada. Você imaginou algo que já é o que há de maior, é o que há de infinito, de grande no mundo, de grandioso no mundo. Este ser é Deus, segundo o Anselmo. Por quê? Porque ao imaginar algo do qual você não pode imaginar nada maior, se este ser existe apenas nesse âmbito da imaginação e não na realidade material prática, este ser não é algo do qual não se pode imaginar nada maior. Você se contradiz. Por quê? Porque algo do qual não se pode imaginar nada maior tem que existir na imaginação, mas também tem que existir nessa realidade material. Se não, é possível a existência de algo maior do que isso, afinal de contas, isso estaria somente na imaginação. Compreendeu? É mais ou menos isso. O que é maior a ideia de ser humano ou a ideia e um exemplar material de ser humano? Obviamente que a ideia é o exemplar material de ser humano. Então, Santo Anselmo está utilizando aqui, ele está fazendo esse salto lógico, ontológico, na verdade, partindo do pressuposto de que Deus é aquele ser onipotente, onipresente, onisciente, moralmente retocável, é um ser eterno, infinito, e dada a sua grandeza, não é possível que ele exista somente na imaginação, mas ele deve existir nessa imaginação, nessa capacidade racional e também na existência efetiva, vamos dizer assim, do nosso mundo. Então, este ser, ele deve existir não só no intelecto, na ideia e na imaginação, como também na realidade. Se este ser não existe na realidade, se ele é perfeito, ele existe na realidade efetiva do mundo e na imaginação. Se ele não existe na realidade efetiva do mundo nem na imaginação, ele não é um ser perfeito. Deus é esse ser perfeito, eterno, é algo do qual não se pode imaginar nada maior. Então, a existência dele na imaginação requer também a existência dele no mundo efetivo. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal se ainda não forem inscritos. Nós temos também nosso material lá, nossas redes sociais, Brasil Escola no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos nosso site, brasilescola.com.br, nossos podcasts também. Fiquem ligados no que a gente produz, porque tem muito conteúdo bacana. Valeu e até a próxima. Fui!